Salve galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer essa questão aqui da Banque Bade que foi aplicada em 2020 para a professora de matemática da Prefeitura Municipal de Linhares, Espírito Santo. Uma questão muito interessante que relaciona o gráfico de uma função com os valores dos coeficientes. Dependendo do sinal do coeficiente, a gente sabe mais ou menos como é que o gráfico passa ali nos eixos coordenados. Tudo bem? Então já peço que deixem aquela curtida, se inscrevam no canal, deixar alguns avisos aqui, tá? Segunda-feira, toda segunda-feira eu estou fazendo lives por conteúdos. Então se inscrevam aí no canal, ative o sininho e fica ligado toda segunda-feira às 18 horas. No sábado, todo sábado às 18 horas eu estou fazendo lives respondendo questões de concurso para nível fundamental e médio. Então se você é concurso de nível fundamental e médio, fica ligado que todo sábado tem questão. Tudo bem? Deixou aquela curtida, se inscreveu, ative o sininho? Vamos embora. Diz assim, ó. Questão 46. Determine o valor de K para que a equação, o valor de K, para que esta equação aqui possua duas raízes de mesmo sinal. Gente, vou fazer aqui um gráfico, ó. Eu vou considerar essa função aqui, ó. Ele falou de uma equação, mas eu vou considerar uma função que é x² mais 2x mais 4k. Tudo bem? Então vou considerar essa função aí. Show? Aí veja só como é que se comporta o gráfico de uma função quadrática, gente. Presta só atenção. Ora, eu quero que você entenda a princípio que esta função aqui, ela não pode ter as duas raízes positivas. Porque se ela tiver as duas raízes positivas, ela teria que estar nessa condição aqui, ó. Tocou em x1, tocou em x2. Mas note que quando ela toca no eixo y, o gráfico dela está no sentido decrescente, ó. Note que o gráfico vem decrescendo, decrescendo, decrescendo. Quando ele toca o eixo y, ele toca decrescente. Então significa que este b aqui teria que ser zero. Porque quando esse b é positivo, ele toca a função, o gráfico da função, toca o eixo y no sentido crescente, ó. Seria assim, ó. Ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando ela corta o eixo y, ela toca no sentido crescente. Então, as duas raízes, nesse caso, teria que ser negativas. Duas raízes com sinais de negativo. Logicamente, essa raiz, ela poderia ter uma multiplicidade dupla, tá? Poderia ser, por exemplo, menos 2. Ela poderia, por exemplo, estar assim, ó. Não tinha problema nenhum, ó. Certo? Aqui a gente teria uma raiz de multiplicidade 2. Seria uma raiz dupla. Tudo bem? Gente, seguindo esse raciocínio, olha, presta atenção, ó. É preciso que o c seja maior do que zero. É preciso que o c seja maior do que zero. Porque se o c for menor que zero, o gráfico vai tocar o eixo na parte de baixo, ó. Ou seja, o y, o c vai dar negativo. Então, isso não pode acontecer. Então, eu preciso ter o c maior do que zero. Mas quem é o c, né? 4k? Logo, 4k precisa ser maior do que zero. Logo, o k tem que ser maior do que zero. Essa é uma das condições. Aí, cuidado, não vim aqui e joga a letra c. Não é, tá? Porque tem uma outra condição que ainda se faz necessária. Não é suficiente apenas que o k seja maior do que zero. Porque digamos que o k seja maior do que zero, mas esse gráfico esteja assim, ó. Esse gráfico esteja assim. Eu posso te dizer que essa função aqui, ela tem duas raízes reais com sinais, com o mesmo sinal? Não. Porque nessas condições aqui, ó, nem sequer ela tem raiz. Então, pra que ela tenha duas raízes com o mesmo sinal, o k precisa ser maior do que zero e ela precisa ter raiz. Tudo bem? E pra ela ter raiz, logicamente, o delta tem que ser maior ou igual que zero. Precisa ser maior ou igual que zero. Se der igual a zero, ela vai ter uma raiz dupla. E quem é o delta, pessoal? Quem é o delta? É b ao quadrado, né? No caso, vai dar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que no caso é 4k. E isso precisa ser maior ou igual que zero. Ou seja, menos 16k tem que ser maior ou igual do que menos 4. Logo, o k tem que ser menor ou igual do que 4, dividido para 16. E aqui, simplificando tudo por 4, eu vou ter o k menor ou igual do que 1 quarto. Tudo bem? Então, tem isso aqui, ó. Eu tenho que k é menor ou igual do que 1 quarto, né? Lembrando, aqui, quando eu divido tudo por um valor negativo, ou quando eu multiplico, o valor da desigualdade vira. Então, eu tenho o k, que é menor ou igual que 1 quarto, e por outro lado, k é maior do que zero. Então, fica com essa expressão aqui, que corresponde com a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. É importante que vocês saibam fazer essa análise do B, tá? Por exemplo, só para ficar claro, ó, isso aqui é o eixo y, beleza? Isso aqui é o eixo y. Ó, se a função cortou assim, ó, significa que o B é maior do que zero. Tá? B é maior do que zero. E, se a função cortou assim, ó, significa que o B é menor do que zero. E ainda pode acontecer de o B, ó, virar exatamente aqui no eixo, ó. Nesse caso aqui, é B igual a zero. Quando o vértice está sobre o eixo y. Tudo bem? Isso aqui é tudo o eixo y que eu estou comparando. Então, o B vai dizer mais ou menos como é que o gráfico passa. Show? Pessoal, espero que tenham compreendido. Não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever e até mais. Tchau, tchau!